Então quer dizer que ele fala? Eu não sei se ele fala. Depois de tudo isso. Sabe o que eu acho que pode ser? Eu acho que de tanto ele escutar a gente falar para pras meninas, ele deve ter aprendido a falar para. Pode ser, é a primeira palavra dele. Mas isso significa que ele não é 100% mudo. Não, ele pode aprender. E... A gente vai ter que conversar mais com ele, sei lá, tentar falar com ele devagar, sabe? Tipo, o para ele já entendeu, porque a gente fala sempre. E meninas, provavelmente ele deve saber falar meninas. Porque a gente sempre fala meninas, meninas, para. É verdade. Entendeu? Então a gente não precisa de libras. Não. A gente precisa talvez de alguém que tenha paciência para conversar com ele. Ou estimular ele a falar alguma coisa. E falar bem devagar. Isso. Oi, Matheus. Sem gritaria. Porque é meio difícil, né? Aham. Olha aqui, o ninho. Meu Deus, o ninho de magafar... Magafar... É o único jeito de tomar sol no frio. Deixa eu mostrar meu... Mas, gente... Ai, meu Deus. Acredita a moda. Acredita a moda. Lançando. Fica quietinho. Fica quietinho. Ninguém te pergunta mais dinheiro. Vem ela, a marca texto. Eu estou com um vestido de coruja. Ela está mais do que eu. Ela está agregando a moda. Nossa, essa moda só pode ter feito nas coisas. Olha, correntinha aqui. É, mexeruquinha aqui, ó. Essa marca... Essa marca... Essa marca é de cueca. Essa marca já deve ter uns 30 anos que você tem. E isso daqui é só para os velhos. Só para os velhos. Achou, eu vou pedir um... O meu look é de blusa, blusa, básica, branca e calça. Calça. Já sei, depois eu faço um... E o seu? E as? É de cachorrinho. Cachorro? E de ursinho. É de ursinho. Do mesmo jeito. E de fantástico. Hum, gente. E o look do Matheus? Ele falou mais alguma coisa, gente? Calma, 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 calma. Calma aí. Ih, você sabe se ele falou mais alguma coisa? Não, não, não. Ah, calma, calma, gente. Ó, a gente está pensando em brigar de novo. Vai que ele para com o cara de novo. É, eu e o Gi, a gente pensou que talvez ele aprendeu para de tanto que eu e ele fala para 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 vocês. Então, se vocês começarem a brigar... Calma, gente, calma. Calma, gente, calma. Não, não, mas ele tem que fazer para só no grupo. Depois a gente tem que mostrar. Vai. Sai, menina, ceia. Para, menina, ceia. Para, menina, ceia. Para, para. É, ele realmente fala para. Isso aí está certo já. Está certo, ele fala para. Você está falando para? Pelo menos uma palavra ele fala. Ah, você está falando de alguma coisa? Fala, ó, fala menina. Fala me. Fala me. Que que eu sou? O que? Eu sou o que? Feio. Ai, você é agredida mal, né? Eu nunca falo com uma roupa boa. Gente, daqui a pouco vocês vão começar a brigar de novo. Olha aqui, eu estou agredindo agora. Que que eu sou? Que que eu sou? Não. O que que eu sou? Olha, Zula, você não se olha, né? O que que eu sou? Uma menina? O que que ela é? Me. Fala me. Ni. Na. Ele não quer porque ele não quer. Vová, ele é mudo, ele não é surdo. Você está gritando na orelha dele. Responde sim ou não. Não, você é feio. Não, você é feio. Ah! Tomou, está vendo? Está vendo? Vai. Ô, Matheus, 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 Matheus. A Biazinha, é bonita ou não? Eu sou bonita. Isso é muito bom, porque ele entende, ele só não fala, gente. Eu sou bonita? E a Vová? Sai. Mais ou menos. Eu sou bonita? Calma, o Dora, ele já foi. Ele falou que não. Eu sou bonita. Que bom, Oxi. E aí, Azmin? Estamos usando de duas. Eu sou bonita? Ele já falou que não. Não, para de falar. Você não aceita, Biazinha. Se conforma. Não aceita ou não. Você não aceita ou não. Não mesmo. A Biazinha não chora, não. Então a Vová é mais ou menos. E a Biazinha é bonita. Não, não é bonita. Ela é linda. Ai, gente, eu estou cansada dessas meninas já. Eu vou deixar vocês brincando. Ué? Você também é assim, ó. Você também é assim, ó. Cadê a Beatriz? Eu queria saber também. Cadê a Beatriz e cadê a Babá? Porque daí sobrou tudo para a gente, né? Ah, Titi. Ó, então faz o seguinte. Vamos ler o circo neles. Ó, vocês já almoçaram. Então por que agora vocês não vão no quarto, cada um, e distorcem? Papai do ano! Papai do ano! Papai do ano! Papai do ano! Titi Giovanni! Titi Giovanni! Titi Giovanni! Não falaram nada, né? Titi Giovanni! Titi Giovanni! Titi Giovanni! Titi Giovanni! Ai, gente, que delícia. Todas quietinhas, no celular. Eu também vou dormir. Titi Giovanni! Titi Giovanni! Titi Giovanni! Titi Giovanni! Que isso? Ai, meu Deus! Bom, eu e o Gi vamos dormir também. Porque a gente merece. Depois do almoço, dá um soninho, gente. Nossa, muito, muito! Ai, deixa eu falar. E essa história aí de que o Matheus tá gostando da Biazinha? É, muito estranho. O Nilo mal fala, ele só fala para, como que ele vai conversar com ela? Mas ela gostou dele. Ai, não sei não, a Beatriz não gosta dessa história. Que história? Ela fala que é muito louco pra essas coisas. De namorar uma coisa, gostar é beleza, mas namorar não vai acontecer. Mas vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer, né? Tem isso também. O que é a Biazinha? Elas estão gritando? Cadê a Biazinha? Será que é a Biazinha? A Biazinha saiu. Ela sabe que a Biazinha saiu. E se for a Biazinha? Ai, gente, não. Não, não tem. O que é a Biazinha que vocês estão procurando? A Biazinha. A Biazinha? Sim. Ela não estava aqui agora? Estava, mas ela saiu e não voltou mais. A Biazinha respondeu a sua Biazinha. Ela falou, mas foi. Vocês não sabem? Eu só saiu. A Biazinha está aqui, Matheus? Não? Não mesmo? Não. Não? Parece que não. Na sacada? Ninguém na sacada. Desculpa, Matheus. É. Gente, ela desceu? Não. Ela só saiu e veio para cá. A Biazinha está aqui. 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 A Biazinha está aqui na banheira. Ah, que susto. Nada. Não, pode voltar para lá. Eu e o Gi a gente vai descansar um pouco agora também. Eu já sei. Eu já sei. Isso não está me cheirando nada bem. Chama o Matheus para sair do quarto. e eu vou deixar uma câmera no quarto do Matheus. Ai, meu Deus. Pode deitar aí, Bia. Ai, meu Deus. Eu preciso deixar a câmera no meu lugar. Será que é que pega? Eu acho que pega. Eu acho que não dá para ver. Perfeito. E a segunda câmera vai aqui. Deixa eu ver se está pegando direito. Parece que está. Então a gente tem duas câmeras. Oi, Matheus. O que você está fazendo? Tudo bem? Tudo bem? Você disse oi? Entendi. Você ia brincar? Por que você não falava? Eu tinha medo. Medo? Vergonha? Vergonha? Por quê? Por quê? Eu não falava. Mas não tinha por que você ter vergonha da gente. Apesar que a gente é seus amigos. Praticamente seus irmãos, né? Então você não tinha que ter vergonha de falar com a gente. Mas agora está tudo bem. Agora você sabe que pode falar com a gente. Você quer vergonha de quê? Que bonito. O que a senhora está fazendo aqui dentro do quarto trancado com esse rapaz? Eu não estou trancada. Está trancada sim. Todas as meninas estão na sala. O que você está fazendo aqui? Eu estava brincando com o homem. Estava brincando, não? A vida está falando que você não leva para fazer no quarto sozinho? Você é responsável. É, você não pode ficar trancada. Eu só estava brincando com ele. Não quero saber de você aqui trancada no quarto com ele. Tá, mas eu só estava brincando com ele. E você falando uma coisa. Você não pode ficar trancada aqui dentro. A Bia vai saber disso, tá bom? Bia! Ah, que bom que você chegou. O que é isso aí, Bia? Todas as meninas na sala e a bonitinha trancada com ele aqui dentro. Eu não estava trancada, Bia. Eu estava aqui querendo brincar com ele. Eu chamei ele para brincar lá fora. Os dois trancados aqui dentro, Bia. Gente, já falei que eu não quero menino e menino trancado. sozinha dentro do quarto. A gente não estava trancado, Bia. Eu só queria brincar com ele. Você falou que é para se enturmar com ele. Eu estou se enturmar. Tudo bem, mas eu já falei, né? Eu não quero isso. Isso foi de mim. Estava os dois trancados. Estava tudo para a sala. E você também, Sr. Brutinho. Passa na sala. Não quero você ficar muito trancada com menino, não. Bia, olha, muito obrigada, tá bom? Eu não sei o que seria de mim. Você vai se dar um conversado com essa menina, Bia. Não, não consigo. Isso não pode ficar com o senhor. Não, não pode. Eles são crianças. Muito obrigada, Bia, muito obrigada por isso. E você, né, senhorita Giovanni, vocês não estavam olhando, não? É, por favor, por favor, por favor. A gente deixou ele. E aí, a gente está com o amor. A gente já fez o favor de separar menino com menino.